Eu não sei jogar de acrobata, mas minha skin favorita da conta, eu não vou deixar ela guardada. Joker maravilhoso. Amo muito. Amo mais que chocolate. No caso do acessório, bombinhas, docinhos, cupcakes. É muito bonita essa skin. Não importa o personagem que eu jogo, eu tenho a capacidade de ir até o Hunter. E o persona dele que vem quando ele usa a bomba é muito bonito, mas só dá o efeito na resolução máxima. Eu tenho que jogar em High Resolution. Sai para lá, Aranha. Vai subir pela parede, vai. E foi triste para mim. Esse cachorro vindo atrás de mim, eu nem gosto desse pet. Eu esqueço de trocar para a minha lagartixa. Agora ela vai ficar aqui me olhando, admirando a minha beleza. Vem cá, menina. Vem a mocinha. Vem me tirar daqui. Obrigado. Ah, é muito bom que ele me deixou. Ela foi para o outro lado. Osana. Osana nas alturas. Eu vou lá para aquele barco e descobrir a América. Aproveitar que a Prichu está vindo aqui atrás. Cheguei o robô de calças, Renatinho, terminou o gerador. Tá bom. Obrigado, mocinha. Vamos atrás de outro gerador. Gente, esse sobretudo dele é maravilhoso. Apenas quero. Ali uma corda para sacrifício. Outra. Na dúvida, eu já coloco o pescoço. Oh, Jesus. Sai de mim, Exu. O bom das bombas do acrobata é quando você vai pular o obstáculo com ela. Mas aqui não tem obstáculo para eu pular. E agora que eu baixei as pallets, então a gente tenta usar as bombinhas assim mesmo. Misericórdia. Tomara que dê tempo de chegar na pallet. Deu. Essa aqui também. Ufa, não deu o terror choque. Glória. Uma me erra, mulher. Ela não vai me pegar, não? Bom para mim. Recupera a energia. Ih, falei cedo demais. Vem para cá, Severus. Vem para cá, Severus. Aqui nesse baú. Enquanto isso, a dona aranha está lá se divertindo com os demais. Tentar ir para aquele gerador ali. Ainda faltam dois, mas pelo menos ninguém morreu ainda. Bom que já está na decodificação acelerada. A mecânica está segurando horrores ali. Há oito patas. Ah, mas aí eu fui falar o que aconteceu. Caiu a boca maldita. Alguém deve ir lá salvar. Ih, fez casulo. Coitada, ficou feia. Todo enclosurado. E nem para serem fios de seda, né? O que aconteceu? Ai, parou todo mundo ali. Vambora, minha gente. O portão já está frequentado. Bom que estão mantendo o distanciamento social. Lá vem ela acompanhada dos urubus. Vai, minha filha, some. Vaza daqui. A outra capengano. Uma dancinha para ser tóxico e comemorar a vitória, lógico. Muito lindo, meu pessoal. É, deu bom. Não foi para a aranha dessa vez. Perdeu, playboy.